Galera, vou dar uma dica pra vocês aí, pra vocês que estão voando com conexão em Miami, partindo de Orlando É bem interessante quando você compra a classe executiva, que daí de Orlando a Miami, você vai de first class, primeira classe Mas a primeira classe nada mais é do que os assentos mais próximos do bico da aeronave Porém, um pouco mais confortável, com um pouco mais de espaço Não é a primeira classe de um voo internacional, intercontinental aí E o interessante disso é porque, como você vai fazer um voo doméstico de Orlando pra Miami Se você tiver aí o Priority Pass ou o Lounge Key, você não tem acesso àquela sala VIP tradicional que todo mundo acessa no aeroporto de Orlando Porém, perto dos portões de check-in, você tem a Admirals Club da American Airlines E aí você pode utilizar aí, tranquilamente, esperando o seu voo aí com conexão em Miami para outros destinos Então é bem legal, não tem muita opção de comida A opção aqui é bem pouca, mas vale a pena, né? Porque você fica mais confortável E aí eles te dão, na entrada, um cartãozinho com a senha do Wi-Fi E também me deram dois tickets aí pra uso Aqui dá pra ver aí, ó Pra uso aí com bebida premium Se você quer uma champanhe, um whisky, Jack Daniels, algo do tipo, tá legal? Então essa é a dica bem fantástica que eu dou pra vocês aí Pra quem tá em conexão Comprou classe executiva, dá pra aproveitar aí muito Pra você chegar ainda mais descansado pro seu destino final Tá legal? Tchau! 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 Tchau!